Chegou pessoal, a hora tão esperada que é o sorteio. Obrigado por participar, eu gostei da brincadeira e espero continuar. E você também aí, se quiser fazer, pode fazer. O grupo é de todos nós, Mercado Livre Valença. Então o que é que acontece? As 100 pessoas participantes estão aqui, só que tem uma regra a ser cumprida. A pessoa que for sorteada aqui, ela tem que ter curtido a postagem e escrito o número. Então não basta só comentar o número da sorte, como também tem que curtir. Então caso ele comentou e não curtiu, ele será desclassificado. Então vamos fazer um novo sorteio. Está aqui a câmera. Vou mostrar para vocês a câmera. Essa aqui, essa Sony. E vamos ao sorteio, para a gente não demorar com o vídeo e não ficar muito longo. Vamos lá. Chegou a hora. Vou chamar aqui uma pessoa para poder retirar. Vem lá, Lavi. Por favor. Tire o número. Pode pegar, qualquer um. Vire para lá. Vou fechar, porque ele já tirou. Abra. Mostra. Vou ler. Vamos ler. Déia Santos. Número 59. Déia. Parabéns para você. Agora vamos ver se você curtiu. Se você curtiu, a câmera é sua. Certo? Mercado Livre Valença. Vamos lá. Vamos procurar Déia. Número 59. Está aqui. Como vocês podem ver, está fechado a Déia. Déia. Confere. Ela curtiu. Déia curtiu. Agora vamos aqui agora o comentário dela. Número 54. Ela tinha que dizer, eu quero participar. Vamos lá. Número 59. Número 59. Desculpa. Número 59. E vou voltar lá de novo, porque eu errei aqui. Falei o número 54, mas era o 59. É. Déia. Eu quero participar. Número 59. Confere. Mas, aqui. Como vocês podem ver. Déia. Essa aqui. Ela foi a Pérezarda. Vamos confirmar de novo. Vamos confirmar de novo se ela curtiu, porque eu... Vamos curtir. Vamos ver aqui. Curtiu de novo. Vamos lá. Déia. Está aqui, pessoal. Valeu. Déia. Você foi a Pérezarda. Você ganhou. Estou dando para colocar? Caneta. Vou escrever aqui. 059. Valeu. Valeu. Obrigado.